Oi! Oi! O que tá acontecendo? Hã? O que tá acontecendo? Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazão pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais! Por quê, gente? Porque hoje nós vamos trollar a galerinha aqui do canal! A galerinha divertida de ir à casa, né? Eu amo! Exatamente! Eu combinei aqui um pouco mais cedo com Dona Laís! Feliu! E aqui com o João Vítor! E aí, guys! Pra me ajudarem numa trollagem que vai funcionar da seguinte forma! Essa vai ser boa! Eu e a Laís vamos fingir que nós estamos nos beijando! Entendeu? Dando um beijo e tal! E tipo assim, a galera sabe, as meninas sabem que a Laís namora! Ela namora! Exatamente! Então assim, eu quero ver a reação da galera! O que elas vão fazer? Elas vão entrar no meio, tipo, elas vão ficar bravas, elas vão fingir que não viram! O que o João vai fazer? O João Vítor vai ser aquele cara que vai me movimentar! Ele vai jogar lenha na fogueira! Jogando lenha na fogueira, né? Não, ele vai ser o cara que ele vai chegar nas meninas e falar assim, gente, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, entendeu? Então ele vai ser cúmplice nosso! Entendeu? E aí, gente, basicamente esse é o vídeo meu! A regaça de like! Muito like! 100 mil likes é a meta, tá? Tem que bater aí os 100 mil joinhas! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho pra receber as notificações! E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito! Esses são os horários de vídeo, tá? E lembrando que faltam aí, cara, um pouquinho mais de 24 horas pra live! Piquíssimas! Gente! A gente tá muito ansioso aqui! Ai, mano, eu não vejo a hora! Eu também não vejo a hora! Eu não vejo a hora! Eu já tô com o estômago meio ansioso, sabe? Não, eu também! Eu também tô tendo pedido já! Amanhã, às oito horas da noite, gente, a live de inauguração da casa! E, recentemente, eu fiquei sabendo também de outra coisa que vai ter lá! Vai ter outra coisa, né? Vai! Eu também tô suspeitando essa coisa! Aqui, ó, a gente pode até dar uma conversada! Ah, você me contou! Eu tô tentando descobrir, não conta! Não, eu não vou falar! Não vou falar o que que é! Mas, vai ser algo chocante! Vai ser uma surpresa! Vai ser uma surpresa, assim... Ah! Inesperada! Mas, inesperadaça! Inesperadaça! Isso que a galera tem que assistir! E num momento inesperado, enfim, vai ser tudo uma doideira! Então, é isso, gente! Vai ser muito da hora! Amanhã, às oito horas da noite, a live! Fechou? É isso agora! Vamos fazer o seguinte, vamos esperar, né? O restante das meninas chegarem! E aí, a gente já vai até posicionar a câmera e tal, já deixar certinho! Inclusive, agora tem vários lugares aqui pra gente colocar! Vazio! Porque tá tudo vazio, né? É! E é isso! Então, bora lá! Galera! Bora lá! A Laís tá ali já! E, tipo, o pessoal tá ali na sala! Então, eu saí falando com a Laís que eu precisava trocar uma ideia e tal! E aí, é isso! Eu falei pro João que eu vou mandar mensagem pra ele, né? Na hora que eu for! E o meu câmera já tá tentando pegar a imagem deles ali também! Bora! Bora! E aí, que... O que é isso? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, e tipo assim, a gente tinha que fingir aqui e tal, né, aí ela parava de rir, ela falava, aí eu não conseguia ver se tava vindo ou não, né, aí eu falava, tá vindo, tá vindo, tá vindo, mas enfim, deu certo, eu quero ver a outra câmera, deu pra pegar a outra câmera ali, deu, nossa, tinha uma câmera filmando a hora que o João Vitor falou pra vocês, que eu não lembrei mensagem pra ele, vai, vai, vai. Não sou o Vitor, achei incrível. Não sei, não era disso, não tem conta. Não, não olhei e falei que queria vindo, tá bom. A Carol já vem com as bolinhas assim, faz isso, o que tá acontecendo aqui, né. Ai amiga, eu tô muito preocupada com essas coisas, tá, desculpa, eu fiz muito estressada. Beijo na boca com a Carol! Olha, galera! O perdão não tá muito diferente, não! Bom, e é isso, galera. Regaça esse vídeo de like, 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E lembra que amanhã, às 8 horas da noite, vai ser a inauguração da casa. Like, alvivaço pra vocês, tá? Vai ser super legal. E eu tô à espera, tô à espera, tô à espera, na Moscone já... Eu não sei, assim, foi falar que ia ter uma surpresa lá, já mudou o cabelo. Nossa, amor, e agora, é? Pergunta pro João, você já tava falando que ele não quer o cabelo. Ela já foi logo sem ver que tá. Para! Ai, tô nervosa. Bom, mas tudo bem. Então, é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã na live, 8 horas da noite, fechou? Segue a gente aqui. Beijo pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top e clica que é nóis. Vai lá! Líder...